Acabei de receber um perfume muito top e, claro, tenho que dividir essa experiência com vocês, né, gente? Vem comigo! E aí, pessoal do canal Júnior Barreiros, tranquilo, gente? Beleza? Olha, acabei de receber um perfume fantástico! Perfume incrível da guelniche.com.br E toda vez que eu recebo uma coisa assim, diferente, eu preciso compartilhar com vocês, tá bom? Eu já abri a caixa, tá certo, gente? Deixa eu até mostrar aqui pra vocês, olha. Veio aqui nessa caixa, que tem umas balinhas ali dentro, muito bem embalado, tudo certinho. Veio aqui com os decantes também, que eles sempre mandam de brinde nessas caixinhas personalizadas, mas já já eu mostro pra vocês hoje. Enquanto isso, vou mostrar aqui pra vocês, olha, o que tá no plástico bolha, tá bom? Ah, deixa eu mostrar uma coisa pra vocês antes. Só pra falar dessa fragrância aqui, esse aqui é um perfume Flanker da linha Amen de Rimogler, né? Esse aqui é o Taste of Fragrance. É um perfume que já foi descontinuado, tem uma nota de pimenta maravilhosa. Eu tô usando esse perfume hoje desde cedo. Deixa eu ver que hora é agora. Já chegamos às 15 horas. Gente, o que eu já recebi de elogios com essa fragrância aqui não é brincadeira. Inclusive, fui cortar o cabelo. Tô até meio cheio de cabelo, viu? Você vê uns fios de cabelo meio soltos aí? É que eu tava cortando o cabelo. Até meu barbeiro, meu cabeleireiro, acabou elogiando o perfume. De tanto que ele gostou. Um abraço pro Jean, inclusive. Taste of Fragrance. Tá lá no site da Galniche também pra comprar. Tanto frasco quanto decante. E esse perfume foi descontinuado. Tá raro, tá difícil conseguir. Fica a dica pra vocês aí, tá bom? Olha, aqui está o perfume que eu quero mostrar pra vocês. Ai, belezinha, gente. Olha só que coisa linda. É o perfume de Tom Forte, lançado ano passado, em 2017. Tá lacradinho, tá vendo? O perfume Fucking Fabulose. É o Fabuloso, tá bom? A galera não costuma falar muito o nome do perfume na gringa aí, não. Eu tô arriscando aqui. De repente, eu corro risco até do YouTube acabar bloqueando a monetização do vídeo, né? Porque não pode falar palavrão, besteira e tal. Vamos chamar ele de Fabuloso? O Fabulose. O Fabuloso. Gente, esse perfume é fantástico. E eu tô muito, mega feliz, cara, com o recebimento desse perfume aqui. Deixa eu abrir com vocês. Ele vem pra fazer parte da minha coleção de Tom Forte, que tá crescendo. Tem dois ali, acho que não tá dando pra ver, porque a câmera desfoca aí o fundo, né? Mas eu tenho já o perfume Tobacco Hout, que é uma paixão da minha coleção. Amo esse perfume. E também consegui adquirir recentemente, em um desapego, o perfume Wood Wood. Que é incrível também, cara. Um perfume fantástico. Bom, esse aqui é um frasco de 50ml, em concentração ou de parfum. E é da linha Private Blend de Tom Forte, que é a linha de nicho de Tom Forte, beleza? Deixa eu abrir aqui pra vocês verem. Abrindo a porta da esperança. Lindo, cara. Nossa, e ele vem num frasco preto fosco. Eu não tinha visto o frasco ainda, não. Os frascos que eu tenho aqui são negros assim, mas são transparentes. Esse aqui é fosco. Nossa, que coisa mais linda, gente. Depois eu vou tentar mostrar aí de um outro ângulo pra vocês verem, porque realmente ficou fantástico. Ficou incrível. Dá uma olhada nisso, pessoal. Olha como ficou lindo esse frasco do Fucking Fabulous. Maravilhoso. E aqui em cima, gente, vocês podem ver, olha, que a tampa também tem esse preto fosco. Tá vendo? Vocês estão conseguindo observar aí? Lindo, 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 lindo. Maravilhoso. O frasco do perfume é uma obra de arte. Bom, aqui a caixa preta, normalzinha, beleza, né? E deixa eu borrifar aqui pra vocês verem. Deixa eu borrifar num local que eu ainda não borrifei hoje o perfume de Thierry Mugler, tá bom? Vai ser aqui em cima, olha. Olha isso. Ai, gente, o que que é isso? Cara, esse perfume aqui... Eu vou falar uma coisa pra vocês. Talvez seja um dos melhores perfumes da minha Private Blend de Tom Forte, tá? É hipnótico. O perfume é fantástico, o perfume é incrível. Ele tem uma saída de lavanda muito gostosa, bem proeminente, mas assim, logo na abertura você sente uma nota de íris muito interessante, cara. É uma íris muito gostosa que junto com esse acorde meio gourmand que o perfume tem, amendoado, cafeinado, que você consegue sentir, faz com que EFIC se transforme em uma íris cremosa ao olfato. Cara, esse perfume é fantástico. E vocês não têm noção do que esse perfume fixa e do que esse perfume projeta, tá certo? Ele é um perfume muito sedutor, é um perfume pra encontro matador, é um perfume pra balada matador, é um perfume que vai sempre encantar a pessoa que estiver próxima de você. Então, tanto quem utiliza quanto as pessoas que estiverem à sua volta vão se apaixonar também. E é um perfume que eu já tinha conhecido através da própria Guelniche, através de decante de perfume. Eles tinham mandado pra mim um decante do perfume, que é muito legal pra vocês conhecerem. Essa é a dica que eu vou deixar pra vocês, que conheçam o perfume Fucking Fabolous através de decante. Porque ainda é um perfume um tanto quanto caro. É um perfume mais recente de Tom Forte, dá um preço um pouquinho mais salgado. Mas através de decante, por menos de R$100, você consegue conhecer essa fragrância hipnótica. É um perfume, cara, fantástico. Matador realmente. E exala tanto, gente. É uma projeção. Essa borrifadinha que eu dei aqui tomou conta do quarto todo. É uma coisa absurda o que esse perfume fixa e projeta na pele, tá bom? Já tinha feito testes com esse decante de 2,5ml, que deu pra conhecer muito. Então é um recomendo pra você, tá bom? Com 2,5ml você consegue dar mais de 30 borrifadas na fragrância. 35, 40 borrifadas você consegue utilizar desse perfume aqui, nesse frasquinho de 2,5ml. E se tiver grana, tiver cacau, cara, olha, esse é um perfume que praticamente dá pra comprar no escuro. É um perfume muito fácil de agradar. Mesmo quem não tá muito habituado com perfumaria de nicho, perfumaria mais exclusiva, com esse perfume acaba se encantando, tá? Ele realmente é matador. Então já entra lá no site, guelniche.com.br, pra garantir aí o seu frasco ou decante do perfume. Deixa eu mostrar um decante que eles mandaram aqui pra mim. Eu tava muito curioso pra conhecer essa fragrância, eu só escuto maravilhas desse perfume. E eu tô bem ansioso, porque é um perfume caríssimo, é quase que um ouro líquido. Tem até que tomar cuidado aqui pra manipular o decante do perfume. Que é o Baccarat Rouge 540. Quem já conhece essa fragrância, só fala maravilhas, tá bom? Muita gente falou pra mim, Júnior, fala sobre esse perfume, comenta sobre ele, que é um ouro líquido. É uma coisa absurdamente fantástica. E eu quero trazer pra vocês aqui sim, em breve, tá bom? Em breve vou trazer pra vocês as impressões dessa fragrância aqui. Que todo mundo fala que é mais adocicado, é um perfume compartilhável. É um perfume que tanto homens e mulheres conseguem utilizar tranquilamente. E segundo consta, é um perfume muito sensual, tá? Ainda não pesquisei muita coisa sobre ele, já pra não ter muito de spoiler, né? Pra tentar depois trazer as impressões pra vocês na resenha, quando eu for testando a fragrância. Nossa, gente, que isso. É muito bom, cara. É muito bom, cara. Nossa, que perfume gostoso. Que isso, cara. Muito bom. Muito bom. Tem um jasmin aqui na saída, assim, com uma qualidade absurda. Uma qualidade absurda. Olha, eu não me lembro de ter sentido uma nota de jasmin tão natural, assim, quanto eu senti nessa fragrância aqui. E um adocicado, levemente resinoso, muito gostoso. Gente, que coisa maravilhosa. Olha, é um perfume que também vale muito a pena conhecer. Eu não sei quanto tá esse frasquinho, não. Mas depois, dêem uma olhada lá no site. Cara, esse perfume é muito bom. Olha, impressionante. É em concentração de parfum também. Deixa eu tentar aproximar o Decam pra vocês verem aqui. Olha aí pra vocês verem. Acho que tá aparecendo aí, né, gente? Olha. Olha que lindo. Até o Decam é lindo, né? Tá vendo? Vermelhinho, top, super bonitinho. Muito legal, galera. Bom, então, esse Decam aqui vocês podem adquirir... Deixa eu ver se vai voltar aqui pro meu rosto aí. Vocês podem adquirir no site guelniche.com.br, beleza, gente? E vem nessa caixinha aqui especial. Os Decams da Guelniche agora não vêm só com o borrifador recravado, como vocês viram aí na tela, na imagem, tá? Vêm agora com caixinha especial, tá vendo? Olha. Você abre aqui. Olha lá. Tem uma proteçãozinha. Tem uma caminha aqui de espuma. Você coloca o Decam ali, tranquilo. Tá protegido da luz, tranquilamente. Ajuda muito mais a você preservar aí o seu Decam. Deixa eu tentar aqui focar pra vocês verem, olha. A mensagem aqui do que é Decam de perfume. A guelniche manda pra vocês verem. Muito legal, né, pessoal? Muito legal, cara. O trabalho do pessoal da guelniche é algo fantástico, diferenciado. Que vale muito a pena conhecer, tá certo? Bom, em breve vou trazer a resenha pra vocês. Até quero que vocês deixem aí nos comentários o que é que vocês querem que eu fale primeiro aqui no canal. Se vocês querem que eu fale a resenha completa do Bacará 540, Bacará Rouge, ou do topíssimo. Fucking Fabulous de Tom Forte. Esse aqui é top, cara. Ai, que delícia. Show de bola. Muito bom ter esse perfume na coleção, cara. Fantástico. Perfume que eu vou usar inteiro, tá bom? Esse frástico aqui eu vou secar ele, com certeza absoluta. Então, eu espero que vocês tenham gostado da resenha desse unboxing de hoje. Já entrem no site guelniche.com.br. Tem cupom de desconto JB2018. Aproveitem lá, beleza? Grande abraço, galera. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho